Tá aparecendo lá, não sei o que, tá ligando, vai deixar o que eu apareci no pé Já começou já? Começa a partida, meu Deus do céu, cheguei bem a tempo pra fazer o comentário, ponto que valeu, deixa eu alterar só aqui as tags É quem? Bubbles e Ayas, não é? Não, não, é Ayas Ah, Leão e Ayas Leão e Ayas, Leão tem tag Leão e Ayas não Leão e Ayas, os dois 0x0 em Smashville Vamos lá, Ayas com seu confiável Wolf E Leão com seu conhecido Pokémon Trainer, dois jogadores fortíssimos Na stream Nossa, eu acertei o lado, que legal Vamos lá Vamos lá, tamo na hype Ai Vissauro volta pra fase Calma, vou tentar divulgar o link da stream aqui pro crush Vamos lá, jovens Jovens Defensões do amanhã Monstro Sagrado da Bíblia Jogando Bom grab Up air, up air Opa E Vissauro fora da fase, como é que vai voltar Ih, já pegou outro estoque, meu Deus do céu Leão com dois estoques de desvantagem, socorro O que que você vai fazer, Leão O que que você vai fazer, Leão Ayas com uma vantagem bem significativa nesse momento Opa, e agora Esqueci de marcar que é Loser Samus Vamos lá Leão ainda não consegue arrancar o estoque do Ayas Opa A Vissauro voltando Ayas olhando bem com os seus projéteis Toma o Razor livre, tentou o Itakunar e não rolou Lavai vai tentar alguma coisa Vai tentar Não foi pro side B Se ele tentasse no desrespeito ia ser bem legal Volta com o Charizard Não acerta o Bear, acerta o Nair depois Up smash Levou o primeiro, não, não levou o estoque Mas agora levou o Copé, meu querido E agora Leão numa situação perigritante Com 169% no último estoque dele Na primeira partida Vamos lá F tilt Vai tentar manter o Charizard Porque ele é mais pesado Mas não tá conseguindo se aproximar Tá tomando laser na cara Decker Tome o Up smash Mas não é o suficiente pra matar ainda Tá muito cedo É muito atraso que vai ter que tirar Ihhh, leitura dura Mas não conseguiu Voltou Tenta controlar a beada com o Fer Leia o Up smash E tome Up smash Na cara Primeira Aventura vai pro Ayas Ayas brabíssimo Com o Wolf dele Meu filho Ayas brabíssimo com o Wolf dele Nunca vi Meu irmão Que isso Mas o Leão não fica atrás Mostrou pra nós um Pokémon Trainer Cirurgicamente preciso Nas suas partidas anteriores Mas espera aí Leão parou pra pensar Manteve o pique de Pokémon Trainer Então vamos lá Nada mudou Vamos só ver o pique de estágio Escolhido Opa, Lilat Cruise Eu odeio essa fase Vamos lá gente Ayas já começou Com seus combinhos Escolta também Troca, troca Batendo Opa Down air Back air Up air Os jogadores só se estudando no momento Consegue Consegue o grab Não consegue o dash attack Opa Consegue defender o F-Tilt Nossa Um up B do nada Nunca vi isso aí Né Opa Tentou voltar com o side B E tome um down smash Pra ficar esperto Ayas voa pra cima dele Mas não consegue alcançar Entra com a colcha na arena Leia direitinho E usa o grab Opa Cadê? Cadê? Vai voltar? Hum Não Meu Deus do céu Infelicidade pro Leão Perder o estoque Tava muito longe pra voltar Entrou com a Evisalda Agora não tá pra brincadeira Vai usar as hitbox roubada Hitbox Hitbox Roubada Caixa de acerto Pronto, falei Português, foda-se Opa E essa beirada aí De Lilat E essa beirada de Lilat aí Meu irmão Como eu odeio esse estágio Pelo amor de Deus Vamos lá Opa Fer Leão entrando Nossa senhora Voltou com tudo Com side B dentro da fase Achei que ele ia tomar Tocou pra Charizard Não aproveitou a plataforma Opa Tá pescando com esse up smash aí Tá pescando demais O Ayas ficou de olho Opa Entrou com o Nair Caiu com o Nair Não deu Voltou E tome o Becker na cara Ape... Oh Home stock E o Ayas falou assim Ah não, deixa, deixa quieto Tô saindo Mas ainda assim O stock inteiro de vantagem pro Ayas Vamos ver o que que acontece E já começa com a liderança Usando seus ataques aéreos Suas hitbox bonitas Sua frame deita Tesuda Pra poder fazer alguma coisa Vamos lá Squirtle Combo Sai com o tech Deixa o tech ali Mas não consegue combar o Squirtle Inicia, grab Up air, up air Não acertou Opa Grab Dá um tilt Não tá pegando Back air Tome laser Tome laser Parry no laser Não, tome você o laser Filho da puta F-Tilt Opa Voltou Eu vi esse air dodge aí, meu querido Eu vi esse air dodge Opa Bom spot dodge Ayas consegue voltar pra arena Não acerta o side B Side B pra ela sair do canto Vai tomar laser na cara Troca pra avisar Usa o tether pra voltar Tá zoneando Vai no whip Pega Joga pra trás Lailar tinha uma fase relativamente curta Horizontal Oiii Meu Deus Eu tô tentando explicar a coisa da fase E vocês me fazem uma jogada dessa Vai tomar no cu Que coisa linda Puta que pariu Que foi isso? Meu irmão Novamente leão numa situação Opa Tomou Comeu o pulo Não Leão Leão perde mais uma Infelicidade que comeu o pulo dele naquele laser ali Ai as 2x0 Mas de dança confortável Leão vai ter que fazer uma uphill battle agora Vai ter que subir a ladeira de bicicleta Esses dois aqui Aliás a moda agora é patinete elétrico né gente Cuidado com o patinete elétrico Usem capacete e não atropelem o amiguinho É 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 Leão 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 Atrás na porcentagem Mas já tá correndo atrás do Aias já Defende o laser Tome o F-Tilcher Tome o Ner Não, não tomou o Ner Aias vai tentar o desrespeito pra fora Não, só joga o laser E já faz a leitura da alternativa Já come um pulo lá Eita nós Toma um Futsu na cara Já tá com uma porcentagem bem confortável O Aias pra poder arregaçar o Squirtle Nossa Tome esse Down Smash enquanto você tá levantando Fica quieto demais aí Aproveitou a beirada inclinada do estágio E acertou a cara do Squirtle E agora o Leão já tá tocando Pokémon a rodo Só que o Aias tá tipo Meu Vai ficar trocando Pokémon na minha cara Eu vou arregaçar você Opa Nossa senhora O Wolf volta O Wolf volta Opa Tentou Eita cuzão E ai as troca o estoque Com a melindragem do Wolf Dá um troço seguido de Side B Bonito, bonito Ele cancela o que a gente chama É que você cancela o Leão Opa Desce com o Ner Grab Dash Attack Troca de Pokémon pra conseguir escapar Escolhendo com seus F-Tilts Fair Opa Uptilt Deixa Attack Laser Isso tá tomando E o Leão tá tomando na cara Enquanto isso o Aias tá confortavelmente com a vantagem de estoque e de partidas Leão agora numa situação perigosa 98% no último estoque O Aias vai tentar não Só deu Pummel Opa F-Tilt Nossa Senhora Trocou de Pokémon na essa Tomou A peradinha de Brawl E tome Ai as avanças para a Losers